Música A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou um projeto de lei complementar que altera a lei orgânica do Ministério Público de Santa Catarina. A matéria é de autoria da própria instituição. Um dos objetivos é aumentar de 3 para 4 o limite de vagas para subprocurador geral. Com isso, o Ministério Público deverá instalar uma subprocuradoria geral de justiça de planejamento ou de gestão estratégica, que terá, entre outras funções, a de fornecer subsídios técnicos para a elaboração do orçamento do Estado. O objetivo é promover medida que se alinha a inovações legislativas nacionais, visando a eficácia e eficiência do Ministério Público de Santa Catarina diante da sua constitucional função de preservar a ordem jurídica, o regimento democrático e os interesses sociais e individuais. O projeto também prevê a inclusão de permissão legal para a celebração de termos de ajustamento de conduta em procedimentos correcionais presididos pela Corregidoria Geral do Ministério Público. A matéria, que está pronta para ir a plenário, foi aprovada com votos contrários dos deputados Márcio Machado e Sargento Lima. Eles alegam que não é momento para a geração de novas despesas. O novo cargo de subprocurador geral deverá custar ao Ministério Público R$ 74 mil ao ano a partir de 2022. O presidente da comissão e relator do projeto, deputado Volney Weber, defendeu a proposição. Entendemos que é de extrema necessidade a criação dessa subprocuradoria, uma vez que é para a organização do próprio Ministério Público. Quando se trata do impacto financeiro, neste ano não tem impacto mesmo, é o que eu digo aqui no meu relatório, assim até enquanto perdurar a lei federal. Então não terá impacto. É lógico que, posteriormente, finalizando o prazo da lei federal, terá impacto, mas esse impacto é dentro do próprio orçamento do Ministério Público. Na mesma reunião, os parlamentares aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado que dispensa, temporariamente, os prestadores de serviços de saúde que mantêm contratos com o SUS de apresentarem certidões negativas de débitos estaduais. O projeto vale enquanto durar a vigência do estado de calamidade pública decretado por conta da pandemia de Covid-19. O objetivo é permitir que os hospitais filantrópicos possam receber recursos públicos com mais facilidade. O relator do projeto na comissão também foi o deputado Volney Weber. O intuito é facilitar a realização de contratos com o SUS e mitigar os efeitos da crise que se abate sobre os hospitais, pontualmente quando não consegue as referidas certidões. Fato que os pode impedir de receberem recursos. recursos nesse momento de grandes dificuldades. O projeto segue agora para a Comissão de Saúde.